Mais rápido! 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 O Almôndega foi pego em uma das armadilhas do Winston! Ah, esquece! Socorro! Buffy Cats! Quietinho aí! Agora é a nossa vez! Vamos pegar a garra do Brutus! Sem ela, ele não tem como pegar gatos! Olha só quantos gatinhos na minha garra! Gato de caronas! Marguem minha garra agora! Agora! Aaaaaaah... Aaaaaah.... Aaaaheh... E leite, segura as minhas patinhas Peguem eles! Ah! 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 Água! Ah! Estão vendo! É por isso que não tem gatos no corpo de bombeiros! Ah! 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 Armadilha de bolhas, corre! I fulmini non ci hanno colpiti! Non la chiami fortuna, questa? Cataputa! Ah! Seus gatos pudentos! Eu... Mas que cheiro! Ah! Ah! Almondega! Eu vou salvá-lo! O gato mascarado! É... É você mesmo! Segure minha pata! Ah! Ah! Como você sabia onde eu estava? Um super-herói sempre sabe quando seus amigos felinos estão com problemas! Ah! 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 Prepare-se para um pouso suave! Hã! Ah! Que bom que foi um pouso suave. Ah! Hã! 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 Hã? 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 Almôndega, onde você tava? Andando um pouco pra fazer a digestão, mas... Mas aí começou a roncar Buck Cats, acordem! Me chame de Super Lampo, eu tenho superpoderes e... Milady, acorda! Milady! O que foi, Pelu? Almôndega tá andando dormindo e tá saindo da casa! Temos que trazer ele de volta, antes que ele se machuque por aí! Esse anão! Ele tá quase pisando no rastelo! Vou bloqueá-lo! Vocês ficam com a cauda! Ai! Pelo menos ele não se machucou! Eu tive uma boa ideia! Ele não resiste a uma rosquinha! Nem mesmo dormindo! Vem aqui pegar! Vem! Lampo! Tudo bem por aí? Eu acho que sim! Mas pelo menos o Almôndega tá na cama! Snook, cuidado com o novelo de lá! Desculpa! Eu não estava preparado! É porque você é super preguiçoso! Eu não curto novelo, Ball! É! Seu jogo favorito é soneco, Ball! Isso mesmo! No meu cobertorzinho! Amanhã, vamos levar sua nave pro Edison! O gato cientista! Ele vai resolver tudo! Mas até lá... Vamos dormir! Boa noite, Milady! Boa noite, Cosmo! Dormam bem, Buffy Cats! É assim que nós dormimos no planeta Miao! Gatástico! Boa noite, pessoal! Boa noite, meus amigos! Bom dia, Buffy Cats! Milady, já acordou? Já! Bom dia, Lampo! Pelu! Já tá pronta? Boa noite, Milady! Tá um dia gatástico! Vamos brincar! Espera, Bilu! Primeiro temos que arrumar as gamas! Prontinho! Vamos brincar, Buffy Cats! Vamos fazer uma pausa, Buffy Cats! Estamos tocando há muito tempo! Não! Eu quero continuar tocando! Eu não tô cansosa! Porque numa fazenda a gente nunca para pra descansar! Adeus, Buffy Cats! Adeus, Spani! Meus amigos felinos, hoje foi um dia cansativo! Ser fazendeiro é legal, mas eu tô tão cansado! Eu também! Torta de maçã! Torta de maçã! Oh, mas que pena! Eu não achei o fazendeiro! Mas ele deixou todos os ingredientes que eu preciso bem aqui! Que homem bondoso! E vocês, gatinhos? O que estão fazendo descansando? Ah, eu compreendo! A vida aqui na fazenda é tão relaxante, não é? Lampo! Bilu, Milete, cadê vocês? Oh, Móndega! Aonde você vai? Não, não, não! Estamos aqui! Pare! Cuidado! Eu não consigo respirar! Ah, xixi! Assim os gatos vão ser seus amigos! Eu vou ser um gatinho! Tudo bem, o que os seus bigodes sugerem que a gente faça? Uma buff em festa! Toquem o buff alarme e chamem todos os nossos amigos! Ah! Faz alto! Precisamos de muitos gatos! Ah! Sai da frente! Ah! Pula! Ah! 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 Ataque de bombom! Ah! 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 É! Seu jogo favorito é Sonecobol! Isso mesmo, no meu cobertorzinho! Veja o meu super salto voador! Ah! 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 Móndega! Nós temos que ensaiar! Ah! 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 Talvez seja melhor eu treinar com um bom livro. Ah! 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 Que delícia! O que é? Suco de laranja naturalmente gaseificado. Aquele de sempre. Ah! 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 Só um pequeno gole! Ah! Eu amo esse suco de laranja naturalmente gaseificado! Bolas, não dá pra resistir Tenho que dar um mergulho Vou bloqueá-lo, vocês ficam com a cauda Pelo menos ele não se machucou Olha, eu aprendi direitinho E o aparelho Com uma cauda Ah, cesta Eu pego Vinga Você abriu um guarda-chuva dentro de casa! Ai, mais azar! Você é o... Orangutango Branco? Bongo, por que você fugiu? O Choco e o Lati estão procurando por você! É que o Bongo não sabe dançar! Tenho a impressão de que alguém contou uma mentira! É, tem razão, sim! O Bongo sabe dançar, mas Bongo tem um problema! Uau! Você viu como ele é incrível? O número dele será o melhor de todos! Eu sou um gato de rua! O mundo é meu quintal! Meu pelo fica honrosa! Isso não é verdade! É verdade, sim! Eu nunca tive uma casa! Eu sou o do mundo! Meu poder de detectar mentiras nunca falha! Nós podemos te ajudar a encontrar uma! Nós também éramos gatos de rua, mas agora a vovó nos dá comida! Ela também te daria comida se tomasse um banho! Eu fiz de propósito! Lampo, você está doente! Vai descansar e vamos chamar o Dr. Fisby! Você não vai fugir do médico, vai? Fugir do médico? Até parece! Eu? O quê? De jeito nenhum! Eu adoro médicos! São ótimos! Bom, talvez eu não adore médicos, mas eu não fujo deles! Eu posso estar espirrando, mas a festa é mais importante! Vamos ensaiar! Tom! Ah... Ah, Jay! Não disse a verdade! Eu vou procurar um vocalista pra substituir você! Se não falar com um médico, não vai tocar no show! Miau! Miau! Eu tenho a impressão de que alguém não está falando a verdade! Eu me sinto ótimo, milady! O show tem que continuar! Hum, eu acho melhor chamar o Fisby. Fisby? O Gato Médico? De jeito nenhum! Não, 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 não! Então, a sua humana perdeu o medalhão da sorte? Vamos ajudar a encontrá-lo! Vão mesmo? Isso não é verdade! Não, mas vamos achá-lo primeiro! Quem perdeu foi relaxado! Ei! Aquele gato fugiu! Eu não teria escapado sem a ajuda de vocês. A gente não podia abandonar vocês, Nug. Ou será que devemos chamar você de Gato Mascarado? Eu não sei do que vocês estão falando. Meu pelo mudou de cor. Tenho a impressão que alguém não está falando a verdade. Tudo bem, é verdade. Eu sou o Gato Mascarado. mas, por favor, prometam que não vão revelar minha identidade secreta para ninguém. Fique tranquilo. Seu segredo está seguro com os Buffy Cats. Aquilo não é um manequim! Ambrósio! O estilista mais gatático do mundo! E quem são vocês? Somos os Buffy Cats. Por que estava fingindo que era um manequim? Ah, ah, é... É que... Bom, é uma técnica de meditação para os estilistas. Para que os trajes fiquem excelentes, é preciso que o criador se identifique com os próprios manequins. É... É isso. O pelo da Milady ficou rosa. Eu tenho a impressão de que alguém contou uma mentira. Ah, tudo bem. Eu admito, eu estava me escondendo porque a coleção de roupas que eu devia apresentar... Simplesmente não existe! Eu perdi a minha inspiração! Eu sou um estilista sem nenhum estilo! O que que eu vou fazer? Ui... Eu sinto muito, Ambrósio. Mas eu sei que você pode dar um jeito. A pílula tem razão. Vamos ajudar você! É isso aí, Milady! Os Buffy Cats estão sempre prontos para ajudar os gatos. Deixe o público comigo. O que estão fazendo? Essa casa é minha! Eu sou a dona! Oh, Winston! Você disse que a casa estava abandonada. Ela está! E ela é... Assustadora! Oh, ela é um fantasma! Um fantasma que veio do além! Seu pelo ficou rosa, Milady! Winston está mentindo? Sim, ele está mentindo. Distraiam eles, gatinhos. Eu tenho que ir buscar uma coisa. Ei, ela desapareceu! Não... Não... Ah... Ela é mesmo um fantasma! Ah! Não... Merantinhos! ORDечатogo! Verão só! Ela chamou os seus gatos fantasmas! Para... Eu estou alérgico a fantasmas!!! Ah! Ai! Uma gatinha do além!!! Miau... Ah, mas você é tão fofa, tão fofa, que eu devo obedecer você. Claro que não! Você deve obedecer a mim! Não, 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 não! Acham isso engraçado? Então que tal verem uma coisa fofa? Vocês estão ficando com sono. Com sono. Filu, Almôndega, encontrem algo de comer. Acho que eu já sei do que precisamos. Com licença, amigos felinos. Vocês podem me dar todos os seus doces. É por uma boa causa. Por favor. Olha o que eu consegui. Muitos doces. Cuidado, pessoal. Lá vem o marmão. Legal. Um amigo cachorro. Olá, amigo cachorro. Alerta! Alerta! Invasores felinos! Eu vou transformar aquele robô bravo em um cachorro bonzinho. Que coisa mais fofa! O efeito não vai durar pra sempre. Abre rápido, salvem o Bucky! Ah! 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 Almôndega, confie no seu ataque de bumbum! Ah! 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 Ai, da gente também. Como a gente pode fazer ele parar? O que aconteceu? Conta pra gente. Não, não, não. Conta, Gas. Por favor. Somos seus amigos felinos. Você pode nos contar qualquer coisa. Gas! Por que tá cheirando tão bem? Eu não sei. Seja honesto, Gas. Agora é a hora de falar a verdade, Gas. Confia em nós, por favor. Você é tão fofinha. Pessoal! De novo? Nenhum gato escapa da Dona Mãozinha do Pert. Que fofinha! Vamos logo. Meu poder não vai durar muito tempo. Ai, uma gatinha do além. Miau. Mas você é tão fofa. Tão fofa. Que eu devo obedecer você. Olha, Belu. Deixa comigo. Você é tão fofa. Segure minhas patas. Agora, entreguem o medalhão da sorte. O quê? A gente salvou vocês. Com o meu resgate de bumbum. É. Ai, eu estou tão confuso. Eu quero ser mauzinho, mas... Eu também quero dizer... Obrigado. Ai, ai. Minha cabeça está doendo. Por favor. Oh, que fofinha. Tudo bem. Nós vamos contar. Você começa, Zê. Bom, na minha opinião, petiscos com cheiro de peixe são horríveis. É com você, Amy. Somos uma equipe que ajuda gatos alienígenas em perigo. Então, vocês não querem me capturar? Temos a peça que a sua nave precisa, mas não sabemos como trocá-la. O Edson sabe. Eu vou ligar pra ele agora mesmo. Que ótimo. Sigam-nos até nossa base secreta. Base secreta? Uhul! Oh, que bagunça. Vai demorar um tempão pra gente deixar arrumado. Bem, então é melhor começarmos. Puxa, está pesado mesmo. Obrigada, Lampo. Mas mesmo com seu apoio, a vovó não consegue levantar. Acho que antes tenho que praticar um pouquinho do karatê da vovó. Eu tive uma boa ideia. Vamos arrumar o sótão pra vovó. Tá bom, Milady, mas eu tô faminto. Primeiro eu vou comer. Não, Môndega. Precisamos dar uma pata pra vovó. Mas é claro, a vovó Pina sempre trata a gente tão bem. Adoraríamos poder ajudar. Ei, o Igor também quer ajudar. Com o gato mais forte da cidade, vamos arrumar no segundo. Boa ideia, Lampo. Podemos começar agora mesmo. Precisamos de um braço forte. E um toque delicado. O Igor arruma isso num segundo. Eu acho que você exagerou. Ahá, errou. Quem apagou a luz? Esse é o Môndega. Aposto que desculpa pra não ajudar. Igor, me passa a escada, por favor. Ei, aspirador, volta aqui. Pelos meus bigodes. Cosmo, tá tudo bem? Eu tô bem. Mas eu tô preso. Eu não consigo sair. São muito pesadas. A vovó também achou. Precisamos de um gato super, super forte. Igor, o Cosmo tá preso embaixo de umas caixas muito pesadas. Pode deixar comigo, Pelô. Com licença. Ahá, pode deixar com o Igor. Obrigado. Você me salvou dessas caixas. Viva o Igor! Buffy Cats, temos um problema. Vamos, Buffy Cats. Temos que correr. Pelô, Lampo, rápido. Almôndega, cuide disso. Gatinhos, vocês já estão arrumando tudo? Espera aí. Mas que lugar mais arrumado. Hum, que horas eu fiz isso? Hum, minha memória deve estar fraca. Miau, miau, miau. Oh, tá bom, Pelô. Vem mais macarrão se quiserem repetir. Miau, miau. Igor, sua ajuda foi fundamental. Fez um ótimo trabalho. Todos fizemos um ótimo trabalho, Buffy Cats. Pé, foi tão bom ajudar a vovó Pina. O sótão ficou incrível. Igor vai fechar a porta. Adeus. Terry, é assim que se cumprimenta um gato. Oi, eu sou o Lampo. Terry, assim é como os cachorros se cumprimentam. Só cachorros abanam a cauda. Calda? Você de novo! Terry, se você quiser ser um gato, você tem que relaxar. Agora você não me escapa. Vem aqui. Pare, por favor. Relaxa. Terry, senta. Muito bem. Escuta, Terry. Se você quiser ser como um gato, vai ter que miar. Assim. Ah, deixa comigo, Lampo. Ah, isso foi um au-au. Foi? Ah, você sabe falar mi? Mi. Sabe falar au? Au. Fale os dois juntos. Mi e au. Miau. 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 Eu quero ser como um cachorro. Terry, me ensina a latir. É fácil, Pelu. É só gritar o que está sentindo do fundo da sua barriga. Ah, assim? Ah! Ai, não. Isso foi demais. Depois que o Terry estiver mais parecido com o gato, vamos fazer o teste da árvore. Não se preocupe, Terry. Logo você vai estar pronto. Eu quero ser. Miau. É um gato. Vai, pega! Então o teste é conseguir subir a tela em cima? Isso! Ou quem sabe? Se quiser ser como um gato, tem que aprender a subir em árvores. Ah, sim! Uau, Milene! Você consegue, Terry. Acredite em si. Tudo bem! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Tcharam! É isso aí, Terry! Bafbafiquete zero, Bomba Steppers. Isso não é justo! Barre de gatos é um jogo muito difícil! Pra mim, não é! Lola, eu vou duelar com você! É pra já, Almondega! Isso não é nada fácil! Tô tão cansado! Me daria a honra de jogar a próxima rodada de bailes de gatos com você, Milene. Não sei não, dança muito. Eu adoro dançar, mas eu fico meio nervosa. Vai lá, Milene. Pra quem é ótima no gato full, dançar vai ser moleza. Está bem, Lampo. Então vamos lá! Opa! Eu errei! Essa você ganhou, dança muito! Você foi muito bem pra quem nunca tinha jogado antes. Procure praticar mais. E lembre-se, dançar te deixa feliz. O equilíbrio do Bong e da Milene de lá em cima é muito gatástico! Conseguiram! Equilíbrio perfeito! Esse teste é parecido com um dos meus exercícios de gato full. Eu me sinto muito mais confiante. E você, Bongo? Bongo é bom em se equilibrar com as patas. Olha! Patas rosadas, Quaremento, Tangatomon, podem criar uma coreografia juntos? É claro, Pilu. Deixa comigo. Eu sei uma coreografia egípcia que era um sucesso 3 mil anos atrás. Essa pimenta vai te ajudar a dançar. Vamos, patas rosadas, acompanhem! Vocês são catásticos! Que tal deixar essa dança mais animada? Essa coreografia é muito difícil! Precisa dançar o tango enquanto pulam de um penéu pro osso. Double Up tem uma grande temptation. Meias! E aí? E aí? E aí? Venham! Vamos praticar uns passos! Vá! Sinto cheiro de eliminação! Oi, Pilu! Veio almoçar? Oi, Gassi! Tô procurando a mãe dessa gatinha! E qual é o nome dessa fofurinha? Eu não sei, mas preciso achar a mãe dela! E também gostaria de fazer ela parar de chupar essa chupita! O Gassi aqui sabe muito bem como encantar uma criança! Esse balão está cheio de fedor! Agora eu vou pegar ele e... Não! Espera, Gassi! Viu só? Ela está se divertindo! Tem razão! E o melhor de tudo é que ela soltou a chupeta! Gatástico, Gassi! Você não quer mais chupar a sua chupetinha? Você já é uma mocinha! Muito bem, gatinha! Agora pode me contar qual é o nome da sua mamãe? Lola! A Lola? Eu a conheço! E sei onde ela mora! Lá no prédio abandonado! Tchau, Gassi! Tchau, Gassi! Mais uma vez, missão fedorenta cumprida! Oi, gatinhos! Vocês devem estar com fome! Miau! Miau! Oh! Oh! Meu medalhão da sorte! Ele estava bem aqui! Quanta sorte eu tenho! Espera! Por um acaso foram vocês que o encontraram, gatinhos? Oh, não! Que bobagem! Vocês são só gatinhos! Vocês não conseguem me entender! Conseguem? Vocês são tão engraçadinhos! Eu amo muito vocês! Oh, Almôndica! Como você se sujou tanto! Você precisa de um banho, coitadinho! Mas antes você vai ganhar um jantar em dobro! Ei! Cadê o Almôndica? Miau! Eu sei que não tem coisa melhor do que uma caixa de papelão pra brincar! Ah! Ah! Uu! Uu! Uh! Oh! Mas esperem até hoje a noite! Miau! Tudo bem! Tudo bem! Ah! Ah! Prontinho! Ah, Mônica, você é uma ótima galinha! Tá, tá! Ei, deu certo! Oi, amiguinho! O que vocês acham? Podemos ir ao circo, por favor? Por favor! Vai ser catástico! Palhaços são muito engraçados! Com licença, amigos felinos! Vocês podem me dar todos os seus doces? É por uma boa causa! Por favor! Só um momento, Pilu! Você é a primeira hoje! Macarrão! Você tem que sorrir, Gás! E um pouquinho de flores! Agora, o resto é com você, Gás! Não seja tímido! Oi, Snobini! Oh! Essas flores são pra mim? Não seja tímido! Hum... 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 Ah... Finalmente o Natal chegou, venham gatinhos me ajudem a decorar a árvore de Natal Bolas, não dá pra resistir, tenho que dar um mergulho Gatinhos, o que estão fazendo? Gatinhos levados, esses são os enfeites da árvore de Natal Uma salva de palmas para a nossa baterista Pelu Essa sou eu Detonando no baixo, Milady E no teclado, o almôndega Sua dança é bem legal, Zoe Obrigada, Bucky Você também é bom A música é uma coisa que une todos nós, Lampo Vamos agitar, pessoal Feliz dia do vizinho, meus amigos felinos O que está vindo esta linda música? O que vocês estão fazendo aqui, gatinhos? Que estranho, eu não me lembro de ter deixado o rádio aqui fora Simbora, gatinhos, vamos dançar Quantos gatinhos, que reunião mais legal Essa parece ser uma verdadeira festa de gatos Tinha mais mamãe, vocês também, Bucky Cats Amiga, essa música 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 Nenhum gato pode ser pego com truques baratos Esses gatos horríveis! Sempre perrando e fazendo barulho Mesmo de sete, tô mais dois, quarenta e quatro gatos Quarenta e quatro gatos, tô com seis e dois no fundo E na desalinhada, tô com seis e dois no fundo Na prova, vou lá com seis e dois no fundo E dois no fundo Vamos fazer uma pausa, Buffy Cats Estamos tocando há muito tempo Não, eu quero continuar tocando Eu não tô cansosa Quem tá pronto pra uma festa gatástica? Eles são sensacionais, os Buffy Cats São uma banda muito animada Bebem água de coco nos coqueiros E não tem medo de nada O floresta é o gato mais selvagem Ele salta com uma batida E a tata é tão elegante Dança como uma diva Vejam a chuva de bananas Vai por todo lugar E o almodega com o floresta Numa disputa Acirrada Come sem parar Ei, chefe! A minha comida já tá pronta! Salada de banana? Quem preparou ela? Ah! Me desculpe! Um chefe orangotango, não é? Bom, eu vou experimentar É, nada mal pra uma entrada Qual é o prato principal? Ah! Um delicioso peixe assado Com bananas? Vamos ver Bom, ótimo! Mas, meio leve pra um prato principal Tem outro? Todos os doces aromas do mar estão aí Você tem toda razão, tio Agora vamos refinar seu paladar Vamos, experimente o pâté Lampo, espere Deve usar somente a boca Um gato civilizado não suja as patas Aqui está o pâté, meninas Não tem muito sal Experimentem Não, tá sem graça Resolvido Aqui está a sobremesa Algodão doce Espero que gostem Não, é doce demais Resolvido Prontos para o meu macarrão super especial? Fiquem à vontade Bom apetite Bom, o Neco ganhou o desafio É Mas eu fiz amizade com um passarinho Ganhei um beijo da Snobini E... Comi um montão de croquetes de peixe Mas eu ainda estou com fome Espera aí Essa é a comida extra que a vovó deixou Se comer ela agora O que eu vou comer nos outros dias? Bom Talvez só uma provadinha Eu acho que eu já vou indo para a cama Eu também, Pilu E você, Almôndega? Salgatitos são uma delícia Almôndega, quer parar de comer esse negócio? Pilu, não fala assim São salgatitos Como um salgatito Não existe melhor petisco Esse negócio é feito de nojenturo Extrato de sugilose E náuseo dextrina Não parece muito saudável Até parece, Pilu São super saudáveis O que aconteceu com a Almôndega? Um problema urgente Fiz uma paídea gostosa Para esta noite Quer provar a Almôndega? Vou colocar um temperinho especial Claro, Piperita Está muito ardida Ai, está queimando Quer beber alguma coisa, Almôndega? Que delícia O que é? Suco de laranja Naturalmente gaseificado Aquele de sempre Ai, estou voando Agora Vocês serão os primeiros a provar Vamos lá Como? Você vai dizer para o Boss? Não, eu acho melhor você dizer Falta uma pitadinha de sal Talvez um pouquinho de pimenta Com sua licença Ah, mas o que está fazendo? Ah, eu encontrei a minha Almôndega Ah, não Ei, dá para ter mais cuidado, por favor? Mas que desastre Aquele trapalhão estragou tudo Parece que não adiantou nada Ele não consegue deixar de ser o gato fedorento Ah, me desculpa Você, você não está brava? Brava? Eu fui ensinada a sempre estar em perfeito estado Mas se deixar levar é divertido de vez em quando Assim como tomar um banho é divertido de vez em quando Bola de canhão! Parece que é verdade Não dá para julgar um gato pela pelagem Um sorvete de banana, por favor É para já, Cosmo Sorvete de banana para o Cosmo Olá Eu vou querer um de bola de pelos, por favor Um de bola de pelos para o gato Perfeito Cereja? Essa ideia de tomar sorvete foi ótima, Buffy Cats Obrigada, mas a ideia foi do creme Olá, Gabi Olá, Buffy Cats Um sorvete de morango, por favor Um sorvete de morango para Gabi E aqui está ele, Gabi Está delicioso Obrigada por me ajudar a me refrescar Não por isso Tchau Minha vez, finalmente Bom trabalho, creme Nenhum gato da vizinhança ficou sem sorvete Muito obrigado, Buffy Cats Nunca teria conseguido sem vocês Ficamos felizes em dar uma patinha Espero que me desculpe, creme Eu não queria causar tantos problemas Eu jamais teria conseguido consertar minha máquina sem a sua ajuda, baby pai Na verdade, eu tenho uma recompensa para você Aqui está Um sorvete com três bolas Só para você Obrigado, creme Obrigado, creme Acho que eu não vou mais tomar sorvete até o próximo verão Tá um dia catástico Vamos brincar Vamos brincar Espera, Pilo Primeiro temos que arrumar as camas Prontinho Vamos brincar, Buffy Cats Almôndega Tem certeza que não tem que arrumar mais nada? É que eu não gosto de jogar fora as minhas coisas Mas aí você esconde tudo É melhor tirar o que não usa Tirar? Imagina Ainda podem ser úteis um dia Isso é Para não haver desperdício, podemos transformar em outras coisas O Lampo tem razão A melhor forma de manter coisas antigas É transformá-la em outras coisas úteis e legais A melhor forma de vencer A melhor forma de vencer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu gosto de transformar coisas velhas em novas. É bem divertido! Então vamos fazer uma brincadeira com todos os nossos amigos felinos. Acabo de ter uma buffy ideia. Podemos sair recolhendo coisas velhas para reutilizar lá no parque. Vamos lá! Podemos sair recolhendo coisas velhas em novas. É o primeiro dia da reciclagem criativa! Aqui está a lampo, meu pneu favorito. Nós já vivemos tantas aventuras incríveis juntos. Obrigado, Aligate! Pilo, eu trouxe um monte de ferraduras da sorte velhas. A sorte delas já era. Vamos fazer um bom uso delas, né? Isso é pra você! Agora o Igor levanta coisas muito mais pesadas. É, eu tô vendo, Igor. Conseguimos juntar um montão de coisas velhas. O que podemos fazer com elas? Podemos transformá-las num parquinho pra gente brincar. O que acha? Essa é uma buffy ideia catástica, Milady! Posso comer um petisco antes. Ah, eu tô com fome. Dois pontos para o time do boss. Dois pontos para os buffy cats. Ah, buffy cats, vai! Buffy cats! Me ajudem! A bifa tá me levando! Eu te seguro pelo... E, Lady, deixa eu ir! Tá maluco? Se eu te soltar, você vai parar nas nuvens! É isso que eu quero! Ah! 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 Vamos lá, Lanto! Ah! Carre! 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 Ah! 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 Vai, Lampo! Conseguiu! Cheguei! Melente, desiste da bola! Nunca! Lampo, Milady, Pilu! Vocês três estão preparados para o meu famoso... Jogo do Procure Yasha! Precisão é muito importante para evitar bagunça. E para pousar naves também. Tem que esperar o momento certo para mirar no alvo. Está bem, Igor? Entendido, Pilu! Agora... Ele acabou de acertar um asteroide lunar! Mil pontos! Uhul! Tudo bem, mas você tem que se comportar. Vamos jogar assim. Um passa a bola para o outro, com muita calma. Baby Pai, eu falei com calma. Você quer me desafiar no Gatobol? Foi você quem pediu. Ei! Isso não é justo! Isso é por trás! Terry, será que pode dar uma patinha para a Pilu? É claro! Vamos nos divertir muito juntos! Primeiro, eu vou andar junto com você. Você dirige e eu mantenho o equilíbrio, tá bom? Pronta! Vai! Opa! O certo! Ótimo! Continua assim! A sua ajuda é super fácil, Terry! Terry? Você nem percebeu que já está andando sozinha! E está se equilibrando direitinho! Eu, eu, consegui! Ai, minhas almôndegas! O que é aquilo? É aquilo! É aquilo! Fica tranquilo, almôndega. Eu tenho certeza de que os aparelhos do doutor são inofensivos. Ah! O que é isso? É um termômetro a laser. Eu só vou medir a sua temperatura. Doutor, você vai usar um raio laser em mim? De jeito nenhum! Por favor, segurem o lampo pra... Você está com um pouco de febre. Febre? Não! Eu estou ótimo! Olha! Tó, 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 tó! Talvez a gente tenha que tocar sem o lampo desta vez. Podem ir! Não se preocupem! Eu vou cuidar do lampo. Lampo! A vovó está procurando você! Me dá um segundo, Pilu! Terminei, Buffy Cats! Lampo, preparando a decoração? Eu faço qualquer coisa pela nossa diversão, Milady. Martim! Ah, não! O lampo pegou um resfriado. Eu ouvi isso, lampo! Você espirrou! Eu vou fazer uma boa sopa de legumes pra você. Assim você vai se sentir bem melhor. Vou comprar os legumes. Eu só quero ver se a sua garganta está inchada. Eu não estou doente! Está tão quente aqui. Ah, Jane! Bom, um jeito de se livrar de um resfriado é suando bastante. Lampo! A vovó voltou! Não! Eu não quero sopa de legumes! Vem cá, lampo! Uma sopinha de legumes vai fazer você se sentir melhor. Muito bem! Muito bem! Escute aqui. Quero ver essa tigela vazia quando voltar. Não cheira bem. Sopa de legumes é um ótimo alimento para curar um resfriado. Não! O que é isso? É só uma receita, lampo. É claro que você vai ter que tomar sopa de legumes e comer macarrão. Ordens do médico. É bom você fazer isso se quiser cantar na festa. Ai, minhas almôndegas! Que despertar mais esquisito! E por que é que o Dr. Fisby está aqui? Almôndega, você andou enquanto dormia. Sério mesmo, Milady? Eu não lembro de nadinha. Eu me lembro de tudinho. Foi a maior confusão, Almôndega. A gente não conseguiu dormir nada de noite e agora nós estamos exaustos. Perfiquets, vocês fizeram a coisa certa. Puseram ele na cama, pois jamais se deve acordar um sonâmbulo. Eu vou ter que dormir num triângulo? Almôndega, seus amigos felinos querem saber a minha opinião médica. Vejamos. Mas eu me sinto ótimo. Minha primeira hipótese é de que a cama dele não é fofinha o bastante. Quando Almôndega pega no sono, ele vai procurar uma cama fofinha. Mas onde é que tem uma cama bem fofinha? Na fazenda, obviamente. Afinal, vardos de Vênus são super fofinhos. Prontinho. É muito grave, doutor Fisby. Foi só uma torção. Ainda bem que vocês me chamaram depressa. Mas, infelizmente, você terá que ficar descansando por dois dias. Essa não. O nosso show. A coreografia do show só funciona com nós três. Nós somos as patas rosadas. E nós somos os Buffy Cats. Sempre prontos a ajudar. Certo, meus amigos felinos? Eu acabo de ter uma Buffy ideia. Vamos resolver esse problema com reciclagem criativa. Sherry, você vai sentar na frente e cantar. Almôndega, nós temos que ensaiar. Oh, 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 Chips. A vovó Pina tem razão. Lampo, você pegou um resfriado. Oh, 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 não, 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 não. Eu tô me sentindo super bem. Oh, 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 Chips. Miau. Miau. Eu tenho a impressão de que alguém não está falando a verdade. Oh, 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 oh. Eu me sinto ótimo, Milady. O show tem que continuar. Eu acho melhor chamar o Fisby. Fisby? O gato médico? De jeito nenhum. Não, 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 não. Viu? Eu estou ótimo. Ah, 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 Chips! Eu fiz de propósito. Lampo, você está doente. Vai descansar e vamos chamar o doutor Fisby. Você não vai fugir do médico, vai? Fugir do médico? Até parece. Eu? O quê? De jeito nenhum. Eu adoro médicos. São ótimos. Bom, talvez eu não adore médicos, mas eu não fujo deles. Eu posso estar espirrando, mas a festa é mais importante. Vamos ensaiar. Ah, Chips! Doutor Fisby? Você precisa fazer alguma coisa. A gente não dorme há dias. Tentamos tudo o que você falou, mas nada deu certo. Diga-me, Almondega, você andou comendo demais recentemente? O que quer dizer com demais, doutor? Demais nunca é demais pra mim. Tudo bem. Eu vou falar a verdade. No outro dia, eu comi toda a comida que a vovó Pina deixou. Toda a comida? Então esse era o motivo. Almondega, você está com indigestão. Só precisa assentar o seu estômago. Pena que eu não tenho nenhum chá digestivo aqui comigo. Ele não precisa de um. Lembra que tocar um dono baixo fazia rodar? Ótima ideia, Pilu. Agora a digestão dele está completa. É... Mas agora eu fiquei com fome. Adele! Que sorte, eu ainda tenho balão! Para onde ela foi? Meus bigodes estão dizendo que ela foi para lá. Fantástico! Obrigada, bigodes. Não vamos perder a receita dessa vez. O que foi isso? Eu não sei, Milady. Não fui eu. Meus bigodes estão dizendo que a resposta para esse mistério está logo ali fora. Temos que verificar. Vamos lá, babbiquetes. Vamos descobrir quem está fazendo todo esse barulho. Estão ouvindo o ronco do meu motor? Isso sim é melodia. Isso sim é música. Isso é barulho. E fumaça. Por favor, Boss, pare. Meus bigodes estão dizendo que o Bucky está no Jardim do Winston. Winston? Quem é o Winston? É um homem que não gosta da gente e tem um monte de armadilhas. Então vamos salvar meu irmãozinho! Temos que achar o medalhão da vovó. Como? Milady, ele pode estar em qualquer lugar. Não se preocupem. Meus bigodes vão nos guiar diretamente até o medalhão. Ela deve ter derrubado quando foi pegar as flores. Babbiquete, vamos ver! Não. Meus bigodes estão dizendo que o medalhão está logo ali. O medalhão da sorte da vovó Pina. Não se preocupe, Capitão. Meus bigodes estão dizendo que estamos na direção certa. Pedra Bombor, do Almôndega. Aline o submarino e então pode acelerar. Se meus bigodes estiverem certos, ele vai para lá. Olha, esse é o disfarce mais esquisito que eu já vi. Mas, para que lado o Abdu foi? Meus bigodes vão encontrá-lo. Mas o culpado passou por aqui. E meus bigodes vão descobrir para onde ele foi. Essa é uma ótima buff ideia, Lampo. Meus bigodes estão dizendo que aquele é o caminho certo. Ei, é o Perry! Como ele foi para lá em cima? Aquele cachorro está com a coleira presa no gato Kuko. Nós temos que resgatá-lo. É, mas como? O caminhão com a escada não chegou ainda. É. Eu tenho que salvá-lo. Ei, o que aquele gato está fazendo? Lampo! O que você está fazendo aqui? Eu vim te salvar, Terry. Não precisa. Você esqueceu. Eu sou um gato. Eu dou um jeito nisso. Como? Você vai latir até chegar lá embaixo? Tem certeza de que consegue descer dessa altura? Agora que eu pensei melhor sobre isso... Socorro! Aguenta firme, Terry! Estão caindo! Você merece uma medalha, gato bombeiro! Uma medalha! Exatamente o que eu precisava! Os dois estão certos. Essa é mesmo a capa e também o cobertor. Ah! Isso quer dizer que... Snook é o gato passarado! Essa é a nossa chance de salvar um super-herói. Ah! As bigodes estão dizendo que os apanhadores de gatos não foram muito longe. Oh, Mondo, o que você quer fazer? Voar? É... É... Pelos céus! Entre as nuvens! Leve e belo como... Como... Isso sim que é arte! A famosa arte da comida! Essa obra realmente mexe comigo! Me faz sentir fome! Mais um pouquinho! Almúndega! Olhe os modos! Tenho que misturar mais um molho! Almúndega! Seja mais paciente! Almúndega! Que cheiro bom! Não, Almúndega! Só vão comer depois de me fazer um pequenino favor. Correr bastante? Ai, não quero nem ver! Primeiro, gatos empinando pipas. E agora, gatos voando igual a pipas. Essas asas mecânicas são incríveis. Preste muita atenção! A corrente de ar pode mudar de direção. Vamos! Vamos! Estamos num prédio! Exato, Pilu! Me emprestas a cair! Essa perseguição toda tá me deixando com fome! Que super macarrão faz a roupa fina! Alegra o seu dia! É o super macarrão! Poder do macarrão! Uau! Acho que tá voando! Só um pequeno gole! Tá? Eu amo esse suco de laranja naturalmente gaseificado! Delicioso! Delicioso! Nessa não tá Nessa também não E nessa também não Talvez não esteja nessa leva Claro, Piperita Tá muito... Ardida! Tá queimando! Quer beber alguma coisa, ô mongega? Que delícia! O que é? Suco de laranja naturalmente gaseificado Aquele de sempre Isso não é nada fácil Tô tão cansado O meu anel! Bom trabalho, Almôndega! Obrigada! É o meu herói! Bom trabalho, Almôndega! Salada de banana? Quem preparou ela? Ah! Me desculpe! Um chefe orangotango Tango, não é? Bom, eu vou experimentar É nada mal pra uma entrada Qual é o prato principal? Um delicioso peixe assado Com bananas? Vamos ver! Bom, ótimo! Mas, meio leve pra um prato principal Tem outro Ah! 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 Aparece! Podemos achar uma família para você. Não! Não quero uma família! Por que não? É que quando eu era pequeno, um humano cruel queria pegar os meus irmãos e eu. Eu pedi socorro para os meus irmãos. Mas eles não me ajudaram. Então, com meu último suspiro, eu farejei uma coisa... fedida. Eu fui salvo por um saco de lixo. Um humano tentou me pegar. A água quase me afogou. E a minha própria família não me salvou. Eu fui resgatado por um saco de lixo fedido. E agora eu só posso confiar no lixo e no fedor. Ai, Cass, que peninha de você. Agora, você também pode confiar em nós. Nós somos os Buffy Cats e... Vamos ser seus amigos. Eca! Que fedor! Vos, Blister e Scabby, o que estão fazendo aqui? Nós viemos dar uma lição no gato fedorento. Mas agora, já que vocês são amigos, todos vocês vão tomar um banho juntos! Água! Estão vendo? É por isso que não tem gatos no corpo de bombeiros. Nossa, mas que cheiro forte! Gás, para! Nós vamos proteger você! Eu sei, Karatê da vovó! Lampo, só deixa a gente pegar esse gato fedorento. Ele deixou esse cheiro na minha casa. A gente só quer que ele tome um banho no rio. Não, 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 não riu, não! De jeito nenhum, o gás é nosso amigo. O quê? Você está falando sério mesmo? Tá, todos vocês vão tomar banho. Tem um motivo para eu ser chamado de gás. Tem cheiro de fralda de peixe! Catinhos, comida devia dar energia. Por que ainda estão tão cansados? Levante-se, peru. Vocês precisam do macarrão especial da vovó Pina. É uma receita secreta da família. Eu sou vovó, mas meu macarrão me mantém jovem. Vejam. Onde é o macarrão? O que? O que é o caratê da vovó? 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 O dedo macarrão! O dedo macarrão! Podem comer, gatinhos! A vovó precisa ir! Ela está atrasada para o Karatê da vovó! Opa! Me desculpe, é um ôndega Você ganhará comida em dobro Tchau, gatinhos! Karatê da vovó! O dedo macarrão! O dedo macarrão! Aqui, meus lindos gatinhos Que carinhas mais tristes O que aconteceu? Vocês parecem muito cansados Venham comigo e descansem O que vocês precisam É de uma boa tigela de macarrão O dedo macarrão! São vocês, gatinhos? O dedo macarrão! O meu macarrão sempre dá muita energia pra vocês O dedo macarrão! Gatinhos! No caminho pra casa encontrei lindas Banff e flores! Que cheirosa cinta Eu tive muita sorte de encontrá-las Tenho que agradecer ao meu... Meu medalhão da sorte! Perdi meu medalhão! Meu medalhão! Oh! Oh não! Eu também estou atrasada pro aniversário da pepina Terei de procurar meu medalhão depois O dedo macarrão! Oi gatinhos! Oi gatinhos! Vocês devem estar com fome! Não! Oh! E o medalhão da sorte! Ele estava bem aqui! Quanta sorte eu tenho! Espera! Por um acaso foram vocês que o encontraram, gatinhos? Oh não! Que bobagem! Vocês são só gatinhos! Vocês não conseguem me entender! Conseguem? Vocês são tão engraçadinhos! Eu amo muito vocês! Oh Almônica! Como você se sujou tanto! Você precisa de um banho, coitadinho! Mas antes você vai ganhar um jantar em dobro! O dedo macarrão! Uhu! Feliz aniversário pra mim! Miau! É isso mesmo! A festa de aniversário que eu queria! Miau! Miau! Eu, meus gatinhos e... Miau! Que é isso? De onde foi que veio isto? Minha nossa! Que presente mais inesperado! Mas quem? Quem será que mandou? Vocês sabem de alguma coisa sobre isso, gatinhos? Miau! Miau! Oh! Mais que aniversário, Mara... Oh! Não! O que eu quero dizer é que é aniversário mais brilhante! Hummm! 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 Limpinho e cheiroso! E finalmente pronto pra isso ouvir! Hummm! Olha! Ela está voltando! Hummm! É a sua chance, Gás! Você tem que sorrir, Gás! E um pouquinho de flores! Ah! Ah! Agora, o resto é com você, Gás! Não seja tímido Oi, Snobini Oh, essas flores são pra mim? Vai dar certo? Eu acho que sim Eles ficam bem juntos Com sua licença Oh, mas o que está fazendo? Eu encontrei a minha almôndega Você... você não está brava? Brava? Eu fui ensinada a sempre estar em perfeito estado Mas se deixar levar é divertido de vez em quando Assim como tomar um banho é divertido de vez em quando Bola de canhão! Eu fico feliz em mostrar minhas flores extraordinárias pra todos vocês Essas flores são tão cheirosas quanto os perfumes mais refinados Música 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 E aqui estou eu. A Snobini vai a qualquer momento sair pra dar o passeio diário. E eu gostaria de dar esse presente pra ela. Só que agora eu descobri que vai ser impossível. Desculpe, Flora. Eu não sabia que ela era sua. Gás, o seu cheiro não é agradável, mas com certeza você é um bom gato. Então, está querendo dizer que... Sim, pode ficar com ela. Rápido, Gás. Agora é o momento. Olá, Gás. Oi, Snobini. Adivinha, eu tenho uma surpresa pra você. Oh, uma surpresa? Para mim? Tcharam! Ah, uma centauri a laranja. Mas que gosto incrível você tem. Esta flor é como um perfume. Mas o seu cheiro também é impressionante.